E aí, doutor? O que que eu tenho? Ele tinha uma vida boa e social. Até descobrir que é HIV positivo. Agora tem que te trocar essa dança, David. Não usa a chave de fenda que você vai tomar um choque. Eu sempre fiz isso assim, não se medo. Eu tô falando, já vi várias pessoas tomarem choque. Quero... Então troca, quero ver. E quebrar seu dente. Nossa, e o que que você fez pra perder esse molaio? Eu caí ontem quando tava trocando a dança. Se acidentou? Pois é, né? Mais alguma coisa que eu precisa saber? Eu tenho AIDS. Como assim tem AIDS? Eu não atendo quem tem AIDS. O senhor vai ter que se retirar do consultório. Nossa, nossa... Não! Me recuso a se atender. Mas mesmo assim, HIV positivo não desistiu em sua incansável busca por atendimentos odontológicos. Eu vou colocar a minha vida em risco. Acidentista? Sim. Eu quero... HIV positivo. Sai daqui. Eu cobrei meu dente e queria ver o atendimento. Aidético? Veterinário é logo ali. Na esquina. Eu perdi meu dente e queria colocar alguma coisa aqui. Qualquer coisa. Tá doendo demais. Não atendemos aidéticos. Mas a paciência acabou. E chegou a hora de fazer a vingança com as próprias mãos. Sabe, chegou um cara hoje na minha clínica. HIV positivo e queria que eu atendesse. Sim. Totalmente inadmissível uma coisa dessas. Não. Os riscos são muito altos. Pela saliva, contaminação... Não vou correr o risco. Sim. O que é interessante é que eles realmente se acham pessoas normais. Não. Não são normais. É. Mas... Teria o que ir numa veterinária pra fazer essas coisas. Acho que vou pôr a minha vida em risco. Esses dias, apareceu um aidético na minha clínica. Mandei-lhe embora na hora. Se o cara espirrasse, no momento que eu abri a porta, o que aconteceria? Pois é. Tua vida já tava toda comprometida. Vamos brincar. Convide ao não atendimento dos aidéticos. Não atendimento dos aidéticos. E alguém vai ter que pagar. O que é isso? Muito estranho. Deixaram de casa essas horas. Uma carta? Não sei o que é. Parece um bilhete escrito a mão. Deixa eu ver. Vocês me extraíram da sociedade. Agora eu vou extrair as poucas de vocês. Extrair? Isso não vai ser. Nada. Trote. Trote. Só trote. E foi assim que aconteceu. Deixa eu te mostrar aqui. Eu comprei, é novo. Cadê minha maleta? Ela estava aqui. Estava aqui. Agora não está mais. Ela deve estar atrás da mesa, provavelmente. Não está, cara. Não está. Embaixo. Você olhou bem. Sumiu. Depois que chegou o bilhete. Depois que chegou o bilhete. Sim. Bilhete. Não pode ter nada a ver com isso. É totalmente impossível. Mas não tem outra explicação. Aquilo é uma piada de mau gosto de alguma criança. Mas a minha maleta sumiu alguma coisa que aconteceu aqui. Fique tranquila. Fique tranquila. Fique tranquila. Fique tranquila. Fique tranquila. Meu Deus. Cortaram a luz? Não é que cortaram a luz? Falta a energia. Deve ter frutado. Uma história de novo. Vingança Eles pagarão o dente por dente E aí Já tem a lenta Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. A bird is a widow, where the bird, bird, bird Where the bird is a widow, where the bird, bird